Vem, vem brincar e rica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e rica e rica Rica, rica, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo vamos brincar E ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Junto e feliz As Aventuras de Lili e Cacoala Em busca do sonho perdido Ai, que lua mais linda Lá, 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 eri Lilica, Lilica, olha, olha Ah, bexiga, Lilica, a lua, o sonho, sozinho Ah, e agora? Oi, bexiga, a lua, sonho, sozinho? E agora? Vamos falar com a Joana Oi, meninas, por que a pressa? O sonho tá sozinho? Não pode Calma, falem devagar Um sonho roxo, Joana Ele tá sozinho no céu Ele fugiu e tá em perigo, Joana O que pode ter acontecido, Joana? Vamos ver se tem alguma coisa na mala para ajudar a gente? É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora Vamos ver Vai logo, Joana Calma, calma, coala Pronto! O que é isso? É uma rede Acho que pode ajudar vocês Ir longe, ir longe, lá longe Sonho não mente Só sente livremente É preciso ficar pertinho E ouvir atentamente O que ele tem em mente, Joana? Xê! Eu também não sei, não Vocês precisam descobrir Vamos descobrir, Lilica Vamos! Ô, Zeppi! Ripelica, Zeppi! Vamos atrás desse sonho, Zeppi! Tá longe, muito longe Temos que ir lá, Zeppi, lá longe O Zeppi tá muito cansado Fica tranquilo, amigão Já sei! Vamos pegar o balão emprestado Isso! Guida! Guida! Precisamos da sua ajuda O sonho, Guida Olha lá no céu Ele tá precisando de ajuda Guida, calma Calma, Guida Você pode emprestar o balão pra gente? Vem! Vem! Rápido, vem rápido! Pira! Vem! Ai! 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 Obrigada, Guida! Uau! Que lindeza! Como a lua pode ser tão linda assim? Não dá! Ave! Lilica! Lilica! Olha! Ah, danado! Vamos pegar o danado! Opa! O sonho! Vamos! Preparar! Vai! Vem cá, seu sonho! Vem! Isso! Pegamos! A luz dele apagou Ai, ai! Não, não, não! Não faz isso, não! Ai, ai, ai! Não, 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 não! Não! Ai, ai, e agora? Esse sonho não quer nada com a gente! Eu tava pensando! A Joana falou que a gente precisa escutar o sonho, né? Mas como a gente vai escutar um sonho que foge da gente? Ah, eu já sei! Ah! Vamos chamar o sonho! Shhh! É preciso ficar pertinho e ouvir atentamente! Uhum! Sonho! Amigo, a gente queria te ouvir um pouquinho! Vem, sonho lindo e cheiroso! Vem! 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 A gente promete que não vai te prender! Pode vir, lindão! Pode vir! Não vamos te prender, não! Ah! O que será que ele tá sonhando, Lilica? Eu quero visitar a lua! Lá longe! Bem longe! Subir lá no alto! Bem alto! Ah! Sonho tem que ser livre! Livre de felicidade! É! É! Tem sonho que voa! Vai pro céu ver a lua! A gente tenta pegar! Mas ele escapa no ar! Ah! O sonho é livre! Ei! Quem quer prender leva um drible! Vem, vai embora! A qualquer hora! A qualquer hora! A qualquer hora! Vou, vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar, que eu sou o ar! Eu vou voar! Já para o céu ver de perto o luar, rodopiar entre as estrelas! Descer devagarinho pra acordar na minha cama, pra acordar bem de mansinho! Bem de mansinho! Vou, vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar, que eu vou sonhar! Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar que eu vou sonhar Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar que eu vou sonhar Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar que eu vou sonhar Legenda Adriana Zanotto